Gente, vou dar um alerta pra vocês aí sobre o golpe do IPVA que o pessoal tá dando, olha lá, IPVA 2016, você vai abrindo ele, e na hora que você vai abrir no IPVA, você vê que é um livro com cenas obscenas, pra quem tem filho, é muito perigoso. E o pior, você vai abrindo ele aqui assim, você vê que é uma planta de uma casa, que não sei porque que você vai ter uma planta na sua casa, então é o golpe deles, e você vai abrindo mais ele aqui ó, aí você vai abrindo aqui ó, aí dentro do IPVA o que que tem? Tem um carro ó, é esse que é o golpe deles, eles querem que você tenha um carro pra que? Pra você pagar o IPVA todo ano, no começo de ano chegou lá, IPVA na sua casa, esse é um golpe, fica esperto aí gente, fica um alerta pra não cair nesse golpe aí do IPVA que vem com o carro. Tchau, tchau.